A gente vai começar ouvindo a história da Geórgia, tá? Enquanto os outros vão entrando. Tá. A floresta assombria. Era uma vez uma floresta de bruxas. Tinha uma rainha chamada Bruxos. Ali na floresta era muito assustador. E tinha muitas árvores. Um dia, uma menina muito corajosa que morava ali por perto. Ali perto. Perto da floresta. Ela pegou as coisas. Suas coisas. Como água, lanterna e comida. Ela chegou e viu várias bruxas. E ficou meio assustada. No começo. Mas, como ela era muito... Muito. A rainha, ansiosa, ela perguntou para as bruxas e disse... Oi, bruxas. Vocês podem me ensinar... Me ensinar... Mágica. A rainha das bruxas ficou surpresa com a coragem dela. Então, aceitou ensinar alguns triunfos. Ela, elas combinaram de se encontrar na frente da floresta todos os dias. Ela virou uma verdadeira bruxa e aprendeu muitas magias. Muito bom. Parabéns. Deixa eu ver o... Eu posso ler a rainha? Vou pegar uma adesiva aqui. Já espera aí. Estou tentando pegar uma adesiva. Aqui. Oi, bruxa. Pode pegar a rainha? Ah, pode. Só um pouquinho. Boa. Pode. E? E? Novo. Novo. Acho que travou, né, gente? Ah, deu. Georgia, ó. Seus adesivos. Parabéns pela sua história. Eu posso ler para você também com a minha fóbia. Quem mais tem história para mim? Já vou. Para o Noah. É para o Noah primeiro. Eu tinha falado primeiro. E eu. Ok. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vamos começar, então, lendo as histórias, já que a aula é de português. O Noah vai começar. A Noah, depois da Georgia. Vou só anotar aqui, peraí. Deixa eu pegar as fichinhas. Anotar aqui até a Georgia. Noah, pode começar, querida. Era uma vez um galo que morava lá no sítio e conheceu novos amigos. E os amigos eram galinha e galo. Depois, eles brincavam de pega-pega e... Não, pega-pega galo. E esconde, esconde. E os galos, e o galo brincavam com os outros animais. Eles pensaram em uma festa. Então, eles falam, dançaram até quando acabaram a festa. E depois, eles foram para suas casas. E todos os amigos dormiam e o dia do galo ficam mais felizes. Muito bem. Noah, o galo foi... O quê? O galo foi de beijo? Não. Não, o galo foi de galhão. O galo foi de galhão, prof. De galhão. Oi, prof. Oi, Manu. Brincalhão. Eu posso ler minha história também, depois? Depois, pô. Ah, quatro minutos. Eu ia te falar na outra aula. Tu já fez o galho... Quantas histórias que eu tenho? Você tem uma, duas, três, quatro, vinte, três, sete, oito histórias. Ah, tá. Tudo certinho, ó. No, no quarto, no quarto, no quarto. É porque eu pensei que você não tinha falido o galho português. Não, eu fiz, ó. Já com muita desvio. Tá. Roger, a sua querida. Quê? Roger, você tem história pra ler? Sim. Por fim, é que eu só tenho uma pergunta. Quantas foram já minhas? A gente vai olhar aqui, Roger. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis. Tu fez a Geralda Aventura? Ah, espera, deixa eu achar a tua pifinha aqui. Não. A Geralda e a Esmeralda Quinte. Quê? Geraldo e a Esmeralda Quinte. Não, mas tu fez Geraldo e Aventura? Não. Tem Geraldo... Ah, fez. Geraldo e Aventura. Geraldo e A Lua do Diamante. Geraldo e A Guerra dos Versos. Geraldo e a Esmeralda Quinte. E Barro e a Esmeralda Sagrada. Tá, tá. Esses daí estão certos. Já fez o Barbo e a sua espada? Já. Mas tu já fez só mais essa. Ah, eu não coloquei título, esqueci. Mas, prof, ó, vou contar essa. Que eu não sei se já foi. Que é o tesouro. Tá. Roger, tinha uma que você não tinha colocado no título, tá? Hã? Ficou de pensar no título. Ficou de pensar no título, já leu. Você não tinha escrito no título, já leu. Só falta o tesouro. Tá, leia aí pra gente ver. Se você já não leu. Era uma vez... Geraldo e ele achou um velho homem. Ele disse, eu lhe concedo o mapa. Só... 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 É... Isso... Então, ele foi nadando até lá. Então... Então... Então, achou vários monstros. Então, destruiu todos com seu machado de batalha. E achou a... En... Será... A... En... Serra... Raul. Encerraul? Não dá pra entender. Encerraul é uma arma que eu inventei. Já acabou a história, Rosa? Sim. Olha só, querida. A prova vai te falar uma coisa. Quem sabe você dá uma melhorada. Porque você começa a história e diz assim, ó. Ele foi nadando até lá. Aonde que ele foi nadando? Você não disse... Até... Até o lugar do mapa do tesouro. Não. Primeiro você disse que o velho tinha dado o mapa do tesouro. Sim. Aí, depois ele foi nadando. Como é que ele respondeu e foi nadando até o mapa do tesouro? Ah, eu tenho. Acho que, Rogi, se você olha só, lembra as histórias? Você tem que primeiro criar uma solução inicial, dizendo quem são os personagens, aonde que eles estão, o que está acontecendo. Depois você liga qual é a história, que é o texto. Tudo que acontece, as aventuras que eles passam. Depois você tem a lua. A sua finalização, ele tem encontrado essa arte. Tá? Mas você poderia explicar o mapa por onde ele está acontecendo? O que está acontecendo? Entendeu, Rogi? Quais são os destaque que ele enfrenta? Rogi, querido, você entendeu o que eu vou falar? Rogi, Rogi, a prova está te orientando para melhorar a história. Você entendeu, querido? Sim. Ok. Então, você vai dar uma reorganização, depois você lê novamente a história com mais detalhes. Bom, querido? Tá? Sim. Ok, obrigada. Para você melhorar o seu texto. Quem que tinha a história? Prof, a Isadora, ela quer ler antes de eu, porque ela já estava com a mão levantada faz tempo. O prof está vendo, Manu? Eu não queria ler, eu estava tentando dizer, porque eu queria ficar com você no fim da aula. Mas daí me espera, Thaísa, porque ontem a prof esperou, alguém queria ficar e desligaram todo mundo, tá bom? A prof espera vocês desligarem. A prof sempre é a última a desligar, tá? Então, daí não sai. Era só isso, Isa? Ou tem história para ler? É que eu queria ler muito para ele não ficar. No final? Tá, então você lê para mim no final, tá? Qual é a página? 71 do Caderno de Atividades de Português. A Julieta, depois a Manu, tá? Manu, que a Julieta pediu primeiro, tá, querida? Ju. O dia do Halloween. Bom dia, eu e minha família nos preparamos para ir nas ruas, passando de casa em casa, pedindo duas escolas de abençoa. Nesse dia, eu e meus irmãos nos preparamos com tanta guia e algum acessório. pegamos o balde para pedir os... quando não temos com tanta guia e algum acessório. Quando não temos com tanta guia e algum acessório, nós vivemos com tanta guia e algum acessório. eu e meus irmãos comem os alguns acessórios e depois eles chamam para o outro dia. Muito bem, Ju. Ó, Julieta. Ju, seu adesivo. Tem sete histórias, tá, querida? Só falta a dessa semana, tá? Parece que a história dá para escrever ainda. Manu. Posso começar a ler, então? Pode. Ficou bonita a letra, Julieta. Legal? O tesouro e as meninas. Era uma vez. Três meninas que estavam à procura de um tesouro. Mas o tesouro ficava muito longe. Mas uma das meninas falou O meu pai tem um avião. Outra menina falou Então vamos? Sim. Vamos pedir para o meu pai. Uhul! 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 Chega! Tá bom. Vamos. Pai! 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 Papai! Oi. Oi, pai. Você pode emprestar o seu avião? Não. Por favor. Não é não. Por favor. Por favor. Tá bom. Obrigada. Mas só seu irmão for junto. Por que ele tem 20 anos? Pai, eu vou chamar o Gael. O nosso pai falou que você vai ir com a gente. Uhul! Mas como vamos? Mas como vamos? Lembra o... Não. Ai, desculpa. Calma. O nosso pai tem um avião. Lembra? Sim. Vamos. Uhul! Uhul! Então, vamos arrumar as malas. Tá bom. Tá bom. Tá. Mas vão rápido. Ok. 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 Vão. 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 Tá. Est... Está. Estou. Estou pronto. Estamos... Estão prontos? Sim. Vamos. Sim. Vamos pegar o avião. Sim. Cinco minutos se passarão. Tchau. Um dia depois. Ah! Socorro! O avião vai cair. Pum! Ah! Uma cobra! Calma. A gente está no deserto. Que... 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 Que calor! Eu vou morrer. Quatro dias depois. Achei! O tesouro! O que tem dentro? O tesouro! Joias! Pegue o tesouro! Tá. Agu... Agora... Vamos com... Consertar o avião. Tá bom. Vamos! Um dia depois. Tchau, deserto! Chegamos! Filha! Filha! Pai! Mãe! Eles... Fic... Veram... Felizes... Para sempre. Porque... Eles... Ficaram ricos. Fim! Pronto! Você está com uma... Pronto! Você está com uma... Tá com um... Então, hoje eu tenho... Desligado. Pronto! Manu... Tua escola ficou muito linda. Parabéns! Viu? Suas amigas aplaudiram. Você leu muito bem. Fez os diálogos. Legal! Muito bem. Muito legal. Eu adorei. Legal. Parabéns, querida. Ó, seu adesivo. Livro especial de histórias. Que legal, Manu. Muito bem, gente. Mais alguém? Eu já estou terminando a minha história, tá? Ok, querida. Depois, quando terminar, você lê. Mais alguém? Eu também. Ok, Isabela. Então, o Roger escreveu ali. Roger, Maria Luísa e o... Então, o Roger vai dar uma melhorada no texto dele e colocar mais detalhes, tá bom? A gente não vai ficar criticando a história do colega, tá? Não, porque ele... Vocês confundiram com a história do tesouro e é a aventura. Ok, mas por isso... Não tem problema, Dona. Ele coloca, ó... Roger, você só coloca mais alguns detalhes na história, pra ela ficar um pouquinho mais cheia de aventura. Tá, querida? Seu título é tão legal, dá pra escrever um monte de coisa. Tá bem? Tá, querida. Hã? Ô, Pro... Olha só, ô, Pro... Oi? Quando quem faz a história pode... Quando terminar a história, pode também, se quiser, fazer um desenho dela com uma parte? Pode, querido. Claro. É que eu pensei... É que eu achava que... É que essa história... Eu já pensei qual é a história que eu vou escrever, porque eu ainda não escrevi. Ok. E daí eu achava que a história ia ficar... E daí eu acho que a história vai ficar boa, porque eu até queria fazer um desenho dela. Ok, Davi. Lembra que a gente combinou, ó... Vocês podem fazer uma história como se fosse um livro. Cada parte da história, um desenho, mostrando os detalhes. A Alice sempre... Não, não. O Italo tem desenhos bem legais, mas eu não posso ver. É, mas eu vou desenhar em um papel e não no caderno. Pode desenhar, tá? Você pode fazer a sua história. É a mesma coisa que eu fiz no começo do... No começo das... Que começou o Pequenos Escritores. Eu fiz partes. Isso, Rafa, é verdade. Parte 1, parte 2, parte 3, mas eu fiz poucas partes. Isso. Então tá, gente. Muito bem. Amanhã vai ter terminado. Poderão ler suas histórias também. Vamos lá, então, para o nosso livro. A gente vai trabalhar o caderno de atividades. Na página 71. Pronto. Vamos mais, tá lendo? Só um pouquinho. Roger, desliga. Isso, obrigada. Se não, fica voltando só. Olha só. Lá na página 71, a gente vai ver algumas palavras que são escritas com a letra H. Tá bom? Então, o uso do H no meio das palavras e quando tem palavras que inicia com o H. Na página 71, começam as atividades. Provi, pode aqui falar uma coisa? Pode falar, Isabela. Quando vocês estavam lendo as... Quando algumas pessoas estavam lendo as hipóteses, eu estava fazendo ali as coisas do H. E eu percebi que ali no H no início da palavra, deu tudo em cada linha. E no H no meio da palavra, não deu. A prof não entendeu. Um H no meio da palavra, o que que tem? No meio da palavra, eu tive que fazer vírgula. E no H no início da palavra, eu tive que fazer tudo no... E deu certo. Ah, não tem problema, tá? Não tem problema. Pode usar todo o espaço ali, colocar um tracinho ou vírgula, tá? Então, vamos lá. Manu, você acabou de ler a sua história. A prof vai pedir para a Alice começar lendo o texto, tá, Alice? Tá, Manu? Você acabou de ler a sua história? Vamos lá, Alice? É que faz na prof? 71 no caderno de gratuidade. 71. E isso. Posso começar lendo? Pode. Usou da letra H. O H no início da palavra. Qual é a palavra? Habitar. Habitar. Usou na letra H. H no início da palavra. com C e H? T H, N H, N H, N H. Com C e H, qual é a palavra? Chá, 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 minê. Chá, minê. Galinha. Com LH. Com LH. Isso, ó, se não falar a palavra chá, minê certinho, o Papai Noel não vai passar pela chá, minê. Não vão ganhar o presente de Natal. Tem que falar a palavra chá, minê, mas no Natal eu sempre pediu ele, nunca, mas no Natal eu durmo e acordo com os presentes na área. Tem que falar a palavra chá, minê, e escrever corretamente. Então, vamos lá, ó. Então, H no meio da palavra, com C e H, chá, minê, com N, H, galinha e com LH, telhado. A maioria de vocês já sabem usar a letra H. O que a gente vai ver, que é um pouco novo, são as palavras que iniciam com H. Porque essa não tem uma regra, e a gente daí tem que decorar a palavra e saber que ela é escrita com H, tá? Porque na hora de escrever, quando é com N, H, o C, H e o LH, fazendo o som a gente identifica. Mas quando o H é no início, ele não tem som. Então, a gente tem que acabar decorando essas palavras e sabendo que se escreve com H, tá bem? Então, vamos conhecer algumas delas. Número 1. Observe essas palavras com a letra H. Eu vou pedir para que o Davi leia as palavras desse quadro, Davi, do número 1. Obrigada, obrigada, porque eu queria fazer uma delas. Cacho, amanhã, helicóptero, homem, horizonte, alho, carrinho. Carrinho. Rinho. Carinho. Humor. Hibernar. Bolhado. Manhoso. Milho. Isso. Então, alguém não sabe o significado de alguma dessas palavras? O que que é hibernar? O que que é hibernar? Dormir, né? Hibernar. Você fica lá recolhido, né? No seu cantinho. Igual os ursos polares fazem. Eu dormi e já não estou de hibernar. Isso. Os ursos fazem isso. Exatamente, Davi. Isadora. Eu não aprendi uma. Qual? O cacho. Cacho. Cacho é uma penca. Um cacho de uva. Uma penca de uva. Entendeu? Cacho. Se chama cacho, ao invés de uma penca de uva. Eu durava que era o cacho de cabelo. Cacho de cabelo também. Não, é o cabelo cacheado, né? É todo enroladinho, né? Cacheado. O meu é. O grande. Eu falo o uva. Cacho de banana. Cacho de banana. Exatamente. Um cacho de banana. Uma penca de banana, né? O cacho é toda a banana. A penca é o que vem grudadinho no cacho de banana. Aquelas partes. Mais alguma? Não? Ok. Então, vamos continuar. Letra A. Separe as palavras em dois grupos, ó. Então, as palavras que o Davi acabou de ler, vocês vão separá-las em dois grupos. Isabela, o que que é isso? Vocês vão separar em dois grupos. H no início. As palavras que começam com H no início. E depois, ao lado, no outro quadro, as palavras que tem H no meio da palavra. Ok? Então, copiem ali. Letra cursiva. Letra pequenininha. Caprichada. Não tem nenhuma palavra que é escrita com letra maiúscula. Todas podem ser minúsculas. Estão dentro de um quadro, tá? Então... Então... Pronto, mas eu fiz... Eu fiz maiúscula. Pronto. Fala, Davi. Pode... No início do A, da palavra, do H, pode fazer algumas aqui que tá onde eu li aqui? São exatamente desse quadro que você leu que é pra copiar, tá, Davi? São essas palavras ali que você vai separar. Quando... As palavras que tem o H no início e depois as outras que o H aparece no meio da palavra, tá? Entendi agora. Isso, é do... Não, não é que não possa, Isabela. Que não há necessidade, porque as palavras estão dentro de um quadro. E são todas palavras comuns, né? Não são nomes próprios. Então... Se fosse numa linha, no começo da linha, no início de parágrafo, daí você iria usar, tá? Eu já fiz. Isadora. Se sobrar espaço numa linha, a gente pode fazer, tipo, assim, uma debaixo da outra. Pode, faz uma embaixo da outra. Se faltar linha, você põe um tracinho ou uma vírgula e escreve do lado, tá bom? Tá. Mas lembra, ó, a palavra que tem H no início e o outro quadro as palavras que o H aparece no meio da palavra. Aham, só ler ali. Isso, só ler. Vai riscando o que você já escreveu, tá? Isso, Rafinha. O prof já viu. Vai riscando as palavras que você já copiou pra não esquecer de nenhuma, tá? Não, viu? Já tava lendo. Ah, você tava lendo? Ok. O prof, é pra fazer aquelas lides em cima? Sim, aquelas que estão embaixo do número 1 daquele quadro ali, tá? É só copiar embaixo. Como embaixo do número 1? Ah, achei. É, esse quadro aí. Essa lista de palavras. Mas quais são as letras com H que começam com H? Quais são as palavras que tá ali dentro, Roger? Começam com H. Fala uma pra mim. Helicóptero, por exemplo. Não começa com H? H? Você vai copiar essa palavra no início, H no início da palavra. Vai copiar ali dentro do quadro. Tá? Capricha na letra. Enche letra pequenininha, tá? Por exemplo, palavra helicóptero é grande. Não precisa ocupar a linha inteira. Se ocupar a linha inteira, sua letra tá muito grande. Diminui o tamanho da letra. Pronto, amanhã vai ter um cenário novo. Amanhã vai ter o quê? Um cenário novo? É um cenário novo aqui. Ah, você vai reformar o seu quarto? Não, não é que nem é um quarto. É que eu vou pra casa da minha prima. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. Então você vai... Você que vai reformar em outro cenário. É. Você vai pra Santo Amaro? Não, é na Palhosa. Ah, lá na Palhosa. Profe, eu já fiz a palavra o... Humor. Humor e homem. Isso, tem mais duas. Tem mais três. Alice, alguma dúvida querida? Pode perguntar pra Profe. Eu sabia que era pra fazer as palavras que estavam aqui nesse quadro, era pra copiar nesse quadro de baixo. Isso, é isso mesmo. É pra copiar essas palavras ali, caixa, amanhã, helicóptero, dentro do quadro abaixo. Tá? Você já fez? É o que eu tava fazendo aqui. Eu não tava fazendo as que estavam aqui, eu tava fazendo outras palavras. Ah, tá. Mas dessa vez, são as que estão no quadro, tá? Tá escrito ali, ó. Separe-as em dois grupos. Então, as palavras ali de cima, você vai separar em dois grupos. As que começam com H e as que tem H no meio. Tá. O prof, helicóptero coube direitinho ali, sobrou até espaço. Legal, isso. Tem assim, helicóptero. E a letra P é muda, ó. Não tem vogal. Não tem vogal. Não tem vogal. Davi, já copiou, querido, as palavras? Tô copiando o ar que não começou com a letra H. Já fiz o negócio. Ok. Mas a próxima coisa... Fala, querido. Assim, se sobrar a palavra, pode fazer na mesma linha do que as outras? Se sobrar espaço, pode. Você pode pôr um tracinho e escrever do lado. Pronto, prof. Tá? Desde que seja assim. Só as que tem H no início, naquele lado ali. E as outras com H no meio, do outro lado. Tá? Pronto, olha o que eu percebi. Sabe a palavra horizonte? Sei. Então, horizonte, que não é o país tão longe da música da Moana. Horizonte? Eu não sei o jogo, o horizonte. Ah, é? Ítalo. Ó. É verdade, horizonte. Horizonte é um jogo, Maria. Você também joga? Não? Não? O Fih, tem alguma palavra que tem H no começo e H no meio? H no começo e H no meio? Sim. Amor, amor. Não lembro. Não conseguiu ouvir. Não lembro de nenhum momento. Pode pesquisar se tem. Provavelmente tem, né? A gente só tem que pesquisar tudo. H no início da palavra. H no início e H no meio. Deixa eu ver. Homenzinho, por exemplo. Homenzinho. Homem começa com H. E ozinho, Nho, tem NH. Então, tem H no começo e H no meio da palavra. Viu, Roger? Helicópterozinho também. Eu já terminei esse primeiro. Agora eu vou fazer o segundo. Agora no meio da palavra. Vou fazer o segundo agora. Caprichem na letra, tá? Eu tô aqui esperando. É. Aproveita, Isabela, e vai terminando sua história, querida. Ou vai lendo alguma coisa, né? O pior que a história... O caderno não tá aqui e a porta tá trancada. Ah, é pra aproveitar o tempo, né? Eu vou pedir pra mim, amor. Te trancaram? Não, ela só fechou a porta por causa do barulho. Ítalo, você mandou uma história, né? Depois a prof vai olhar. Qual é o título, Ítalo? Não me lembro. Não lembra? Como que um autor não lembra o título da própria história? Fazer o tempo que eu não vejo ela. Alice, posso te ajudar, querida? Eu vou dar uma mensagem pra minha mãe. Ah, é que a mãe tá trabalhando, eu tô vendo lá. Se você quiser, pode me perguntar, tá? Julieta, tudo bem, querida? Ok. Calé, ou já tinha feito, tá fazendo junto. Eu já acabei. Acabou? Eu também já acabei, também. Quem acabou, vai lendo a letra B e a letra C pra ver se consegue já observar o nome dele. Ah, mas já tinha feito, faz tempo. Ok, Calé. Eu também. Bom, quem acabou, ó, lê a letra B e a letra C, vai conseguir uma resposta. E se já consegue responder. Eu não entendi a letra... A letra B? Eu vou explicar, então, ó. O que é possível saber sobre o som... Calé, pode ligar, querida. Estou dando o microfone. O que é possível saber... Sobre o som que a letra H representa no início da palavra? O que você observou sobre as palavras que tem o H no início, Isabela? Ó, lê as palavras pra ver... Que nem eu... Eu tô pedindo o que é, Calci. Eu tô pedindo o que é, Calci. Tá na frente. Tá, o H tá na frente. É a Alice. Não dá pra ouvir o som do H. Ah, por que será que não dá pra ouvir o som do H, Georgia? Eu posso ler a resposta, a minha resposta é da B? Pode ler, qual é a sua opinião? O H é um som mudo no começo das palavras, então não tem som. Isso, não é que é um som mudo, né? Não existe um som mudo. É que o H simplesmente não tem som no início da palavra, né? Prof, eu sei um negócio sobre o H. O H, ele rouba o som dos outros. Não, na verdade ele não rouba o som. Quando ele aparece no meio, ele se junta com aquela letrinha para formar um som. Mas ali na letra B, que ela está perguntando sobre o início, ó. Helicóptero, homem, horizonte, humor, hibernar. Não aparece, não representa nenhum som nessa posição. Ele não tem som nessa posição, quando ele está na frente. No português, né? No inglês é diferente, né? No inglês o H tem som, né? O nosso R. Isso, Ítalo, tem o som do R, né? Hollywood. Então. Terminaram? A gente pode ler as palavras e ver se separaram corretamente em dois grupos? Vamos ver. Eu já terminei, prof. Ok. Eu vou pedir para a Rafinha ler as palavras do H no início. Oi, prof. Oi, prof. Oi, Noa. O que é? Porque mostra a letra B mesmo. Já vamos chegar lá. Noa, vamos só corrigir, se você é correto, as palavras do quadro, tá? Noa e Roger, a gente vai fazer correção. Rafinha. Pronto. As palavras ali do H no início. O Pronto, a falta é uma palavra para eu terminar. Ok, querida. H no início da palavra. Horizonte, homem, humor e... Ibernar, helicóptero. Isso. Então, são cinco palavras que tinha nesse quadro. Certo? Copiem corretamente, tá? Agora, vamos ver o H no meio da palavra, Julieta. Lê para a prof. Quais são as palavras que você escreveu ali? Minhoca. Minhoca? É, é que eu acho que eu não tinha... É que eu não tinha entendido antes. Eu fiz uma palavra. Ah, tá. Mas as outras você copiou ali do quadro? Sim. Tá. Tá. Carrinho. Carrinho, né? Carrinho. Alho. Molhado. Amanhã. 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 An. Mã. Minho. Minho. Mô. Manhoso. Manhoso, né? É. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete palavras nessa. Cacho. Amanhã. Alho. Carinho. Molhado. Manhoso. E milho. Tá? Corrigiram? Ô, prof, mas não cabe sete. Como não cabe sete? Pode fazer do lado, Manu. Ah, eu não fiz. Eu não fiz. Manu, poderia? Não precisa ser uma embaixo da outra, tá? Pode fazer do... Ok. Vamos, 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 vamos. Caléu, levanta a mão, Caléu. A prof está falando. Pronto. Manu, são sete palavras. Se faltou alguma, você põe um tracinho e escreve do lado, tá? Não precisa ser uma embaixo da outra, tá bom? Eu não sei. Eu não sei. Vamos lá. Caléu, qual é a dúvida? Só um pouquinho. Caléu, qual é a dúvida? Não é a dúvida. Tá. Fala, Isadora. É porque alguém tinha que fazer em ordem? Não, é que a Julieta achou que tivesse que escrever outras palavras. Era ali do quadro, tá? Ela escreveu minhoca, tá bom? Era minhoca? Não precisava ser na ordem, né? Isso, é. Não precisa ser na ordem. É a ordem que você copiou, tá, Isadora? As palavras eram cacho, amanhã, alho, carinho, molhado, manhoso e milho, tá? Ah, tá, é que eu não fiz assim na ordem. É, mas não precisa ser essa a ordem. Desde que sejam essas as palavras, tá bom? Oi, Maria. Você tá na C? Agora nós vamos com a letra B. O que é possível saber sobre a letra, sobre o som que a letra H representa no início da palavra? Tá. O que você respondeu, Maria? Eu respondi. Isso, a letra H não representa nenhum som, né? Nessa posição... Eu posso ler a linha? Pode ler. No início da palavra, o H não representa som. Isso, a letra H não... Quem mais quer ler o que escreveu? Representa... Nenhum... Alguém quer ler o que escreveu? Nenhum som nessa posição, no início, né? Tá? Só na posição, no início. Né? Nenhum som nessa posição, né? Faz, é F-A-Z, tá? É sem ser E? F-A-Z, tá? Não tem U-I. Maria Luísa? Eu preciso estar dando resposta para fazer a sua, não preciso? Não, Maria, leia para a profe o que você escreveu. Eu já lia, é para dar a minha intenção. Isso, não tem som nessa posição, no início da palavra, né? Porque no meio ela tem um som, tá? Fala, Geórgia. Corrinha, a minha resposta é B, eu posso ler? A letra B? Não estava certa? Não estava? É que eu escrevi assim agora. OH é uma letra que no começo das palavras não tem som. Isso, querida. Já estava certinho da primeira vez. Você pode aproveitar para ler a pergunta da letra C, Geórgia, por favor? Sim. Então, quando ela estiver no meio, quais são as letras que aparecem? Eu escrevi no espaço. Posso ler? Posso ler, Geórgia? Podem ser as letras N, L e C. Isso. São as letras, ou as letras, né? São as letras. Ó, aí a gente pode até colocar de outra cor para destacar, né? O C, o L e... Profe, a gente pode fazer essa daí que você destacou de lápis de cor? Pode, a profe acabou de falar. C, L e N, né? C, H, L e N, H e N, H. Estava fácil essa, né? Porque já está escrito lá em cima, o uso do H. Estava bem fácil essa para responder. C, L e N, H, L e N, H. Deu? Sim. Não. Quem não? Julieta. Sim, pronto. Sim, pronto. Alice, acabou, querida. Esse não pode fazer de letra cursiva por causa que é separado. Isso, faz caixa alta para ficar bem destacado, né? Alice veio, querida. Acabei. Ok, então vamos lá. Gente, na próxima página... Pronto. Pronto, eu terminei. Rápido, são as letras C, L e N. Um pouquinho esse. O C, o L e o N. Tá, obrigada. Vamos lá. Próxima página, número 2, página 72. Circule a única letra diferente das palavras de cada par. Ligue cada desenho à palavra correspondente. Então, Caléu, o que a gente tem escrito ali no primeiro par de palavras? Repolho, repolho, repolho. Então, repolho. O que que é um repolho? Repolho. Ah, repolho em uma caixa. Isso, você vai repolho em uma caixa. Vai tirar da caixa, repolho na prateleira, vai repolho na caixa, né? Repor alguma coisa, colocar. E repolho, que é a verdura. Então, qual é a letra que tem que circular, Caléu? Tem que circular o... Repolho e repolho. Não, é a letra, ó. Circule a única letra diferente das palavras. É o L e é o N. Isso, ó. A única letra diferente da palavra é o N no repolho e o L do repolho. O N e o L são diferentes, é o que está diferente é a palavra. As outras letras são iguais. E aí, liga cada palavra no seu desenho. Repolho, lá no repolho, e o repolho na caixa. O segundo grupo, Ítalo. Venha, velha. Qual é a palavra que tem que circular, que está diferente? A letra? O L. E o N. E o N, né? E depois ligar. Velha, na senhora ali. E venha, ao convite da festa. Maria Luísa, no terceiro grupo. A única diferença é que no ganho é o N e no galho é o L. Isso, o N e o L novamente. Liga o ganho lá nas moedas, né? Acho que são moedas aquilo ali. Mas sim. É. E o galho ali no galho. Isabela, o último grupo de palavras. Você, ali no rocha-rolha, você tem que circular o C e o L. Isso. Ligar a rolha na rolha e a rocha na rocha. É. Número três. O que é o L? Reescreva as palavras sem a letra em destaque. E descubra novas palavras. Então, olha só. Nós temos na letra A, uma palavra que está destacada, uma letra destacada, que é o H. Você tem que copiar a palavra sem o H, para saber qual é a palavra que ela vai formar. Manuela, leia a primeira palavra e depois leia como é que ela fica sem o H. Ma, ma, la. Ma, tá. Ficou mala sem o H. E com o H, o que que fica? Fica malha. Malha, né? Malha sem H, mala. Ô, professor, mas tem que fazer a letra maiúscula? Não, não precisa. Estão escritas todas com letra minúscula, tá? São palavras comuns. Era a mesma coisa que eu ia falar. Letra B. Pronto, eu tenho uma pergunta. Pergunta, Manu. É para escrever mala e malha? Não, malha já está escrito. Você vai te dar o H e escrever mala. Tá bom? Rafinha, letra B. Letra B. Bolha, bola. Letra B. Então, tá bolha. Tira o H, fica bola. Davi, letra C. Largo, tirando o R, fica lago. Lago. Muito bem, Davi. Geórgia, letra D. Galho, galo. Isso, galho, fica galo. Letra E. Letra E. Isabel. Faltou você, já te chamo, Caléo. Letra B. Prego, pego. Isso. Ah, você já leu o F? Era... Sim. Parta. Sem o R, fica... Caléo. Tá. Parta E. Parta. Então, vira pata. Isso. A Isabela já leu o prego, fica pego. Muito bem. A página 73. Gente, agora que eu vi que passou o horário de até da nossa aula. A gente ficou falando tanto. Nem vimos que passou. Olha só, gente. O prof vai explicar para vocês. O número 4. Nessas palavras, acrescentando a letra H, após a letra C, o L ou o N. É possível formar novas palavras. Quais são elas? Então, a gente tem a letra A, caco. Se eu colocar o H, como é que fica? Cacho. 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 Isso. Então, eu tenho que descobrir aonde que eu vou colocar, né? Cacho. Mana. Se eu coloco o H, fica o quê? Manha. 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 Muito bem. Fala. Com o H. Palha. 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 Galo com H. Galo. Galho. 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 Então, essa do que eu, depois é só escrever. Número 5. Com as letras móveis, forme palavras que tenham a letra H e escreva-as abaixo. Vocês vão pesquisar palavras que tenham a letra H? Ou, se vocês sabem, outras que não foram lidas aqui. Então, pode copiar do livro que a gente já leu. Pesquise em outras, tá? Escrevam palavras aqui. Tá bom, Julieta? Daí essa você pode escrever à vontade o que você quiser, palavras que tenham a letra H. Pode ser no início ou no meio. Pronto. Pronto. Eu dei uma dúvida. Aí, na próxima aula, a gente vai fazer essa página? Corrigir? Manu, eu acho que sim. Se der tempo, a gente corrige. Mas é que tá tão fácil, né? Eu acho que só se alguém tiver dúvida, a gente pode tirar dúvida depois na próxima aula. Tá, Manu? Aham. Mas é importante fazer, tá bem? Tá bom. Depois, forme o nome das figuras. Vocês vão ter que escrever o nome das figuras abaixo. Alguém não sabe algum nome daquelas figuras? Eu sei o nome de esposa. Sabe tudo a risa. Eu só não sei. Prof, prof. Oi. Embaixo desse coelho... É uma? É uma o quê? Ah, é uma cela! Tela! Uma cela! Tela de cavalo é uma telha. É telha, cavalo. Telha. O calé já viu uma cela de cavalo. É uma telha, calé. Telha, chuteira, colher. Depois, chaleira. Chapéu e coelho. E no último, que talvez vocês fiquem em dúvidas, é a cruzadinha na página 74. Todas as palavras que completem lá, cruzadinhas, tem a letra H. Local onde se planta verdura é o quê? Uma? Horta. Horta. Brinquedo barulhento de bebê. Chocalho. Chocalho. Adulto do sexo masculino. Homem. 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 Quando não é uma criança, o menino é um homem, né? É a cruz. Sentimento de quem é humilhado. Quem é humilhado recebeu uma? Humilha. Humilhação. Humilhação, né? Usa-se ao redor do pescoço no frio. Chachicó. 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 E o homem idoso é um? Idoso. Vé? Idoso. Vé. Vé é o meu. Ó, você tá tão feliz. Então, vou deixar vocês terminarem essas atividades, tá bom? Beijinhos. Até a próxima. Vocês fazerem o interesse. Tchau. 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 Tchau, prof. Tchau, querida. Isadora, prof. Tá aqui te esperando. Obrigada.